E aí, galerinha da World Games, aqui quem fala é o Mogi, trazendo aqui a continuação do nosso Let's Play de The Walking Dead. No último vídeo aí, nós conseguimos encontrar um controle remoto universal, e eu acho que isso aqui vai ser bem útil para chamar a atenção dos zumbis. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Beleza, no vídeo anterior nós tínhamos aqui curado o dedo da Clementine, e hoje a gente vai dar uma explorada por aí, vamos ver o que a gente consegue fazer, beleza? Eu acho que o caminho para ir embora deve ser por aqui, faz tempo que eu não jogo esse game aqui, isso porque eu tive que formatar o PC, estava tendo problemas com essa porcaria de PC. Mas enfim, olha, tem diversas coisas para explorar aqui. E eu acho que eu já curei o dedo dela, se eu não me engano. É, eu já curei o dedo dela, é isso aí. A gente tem que sair daqui, vamos ver. Eu quero ir embora para a droga de droga com mim. Ok. Lee? Sim? Você não está ruim, certo? Eu... não estou me perguntando por aí. Aquela senhora disse que você matou alguém. Foi isso porque ele era uma das coisas que você tentaram comer? Sim, ele era. E você teve que proteger você. É isso aí. Ah, ok. O FPS tinha caído bastante ali, mas enfim, acho que voltou ao normal. Ah, eu tenho que ir lá naquela área. Onde tinha os zumbis. Vamos dar um rolê por aqui, né? Estou meio perdido aqui, galera. Ah, aqui, vamos lá. Como estamos fazendo? Bom. Quero ir olhar para o exterior? Aham, isso mesmo. Quero dar uma olhada, uma conferida lá fora. Porque agora eu tenho uma ideia. Eu coletei um... Uma espécie de controle remoto universal. E lá é uma loja de TV, de eletrônicos, né? E bem provavelmente eu vou conseguir chamar a atenção desses zumbis. Se eu conseguir ligar aquelas TVs. Tomara que elas estejam todas conectadas na tomada. Mas vamos conferir isso agora. Eu acho que você pode fazer algo com isso. Droga! A porcaria do controle não está funcionando. O que é isso? Vamos ver se esse gordinho aí consegue resolver o problema. Eu poderia programar para trabalhar com essas TVs por toda a rua. Eu só espero que o poder ainda esteja no. Você pode apenas fazer isso? Eu memorizou todos os códigos quando eu estava no AAB. Vamos tentar. Aí, beleza! Bem feito, Doug. Toda essa maldita pode salvar a vida. Quem quer dizer isso já não? Eu não vou deixar o controle. Aí, parece que está dando certo. Alguns zumbis... Alguns zumbis estavam indo para lá. Ah, mas não foram todos, ó. Não foram todos. E parece que não deu muito certo. Esse nosso plano de utilizar o controle. Droga! Ele sabe que aquele cara trabalha aqui e tem as chaves. Porque é o irmão do Lee, né? O Lee, ele... Os pais deles eram donos... ...desse estabelecimento comercial. E é por isso que ele sabe que o irmão dele... ...tem as chaves. Mas a gente tem que encontrar uma maneira de ir até lá. E a gente não está conseguindo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou voltar... Vamos voltar para dentro lá. Talvez a gente consiga algum outro acessório... ...ou alguma outra coisa para estar resolvendo esse problemão. Beleza, vamos conversar com essa mina aqui. Talvez ela tenha a resposta. Droga, parece que não deu muito certo. Beleza, a gente precisava daquelas pilhas também. Vamos conversar com ela aqui, vamos ver. Beleza, eles resolveram sair agora. E vamos ver para onde que a gente vai ir. Droga, olha só o zoomizão aí. A gente conseguiu se esconder bem na hora certa. Beleza, a garota ali, ela tem uma pistola. Porém, não é muito bom utilizar a arma de fogo. E tem a Alking Dead. Porque chama a atenção de todos os zumbis. E isso não é uma boa ideia. Olha só, o cara saiu do lixo, cara. Antes de qualquer coisa nos notarão? Não ainda não. Não há um salvador que se esconderam lá. Não, não é. Temos que ir, agora. Escute, eu estava aqui procurando o gás, e então, lá no quarto da sala, eu ouvi um cria-lhe vindo de dentro. Quem é isso? É uma garota. Nós falamos e ela se preocupa. Eu estava tentando entrar e ajudá-la, e ela começou a gritar e dizendo que eu estava batendo. Eu tentava convidá-la que eu não era, e é assim que todos esses caras saíram de morris. Um garoto quase me pegou, e eu acabo de esconder na máquina de arroz. Ficou você! Agora vamos lá! Nós não podemos simplesmente deixar ela. Ficou certo, ok? Vocês estão tão ansiosa por uma garota. Com ou sem você, pense sobre isso. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. E a gente vai ter que bolar uma forma de conseguir chegar até lá. Ok, esse é o plano. Eles vão saber o quão difícil vai ser para ela sair daquela sala. Sim, está portada. Então, nós temos que matar cada um deles aqui. Quietamente. O som atrasa essas coisas. Vamos olhar por aqui. Beleza, a gente tem que matar todos os zumbis. De forma silenciosa. Porque se a gente utilizar a pistola aqui dessa moça. Vai acabar chamando a atenção de muitos zumbis. E esse não é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Vamos tentar aí. Vou apertar o A aqui. Consegui passar pelo primeiro. Vamos conversar com esse Glenn aqui. E beleza, deixa eu dar uma conferida aqui. Eita. Nossa, aqui é tenso. Não dá para passar por ali porque tem um zumbi ali, cara. O esquema é voltar. Voltar para lá. E tentar descobrir outra maneira de chegar até lá. Por esse lado não deu muito certo. Vamos tentar vir por aqui. Beleza, vamos ver o que nós temos aqui. Dá uma conferida aqui dentro da caminhonete. Olha só. Vou tentar abrir aqui. Ei, cara. Isso trouxe uma atenção. Beleza. Droga, como é que eu vou abrir essa merda? Estou tentando abrir a janela. Bom seria se nós tivéssemos... A gente precisa encontrar as chaves dessa caminhonete, pô. Talvez... Mas por aqui, não. Não. Beleza! Por aqui não é, cara. Você pode fazer algo com o carro da morte. Isso caso você não pode existir. Não tem velhos olhando perto da frente. Droga cara, o que eu devo fazer aqui velho? Droga, não tem como velho. Beleza, vamos tentar voltar. Não dá pra ir pra lá, vamos tentar voltar então. Não tem pra outro lugar pra ir, pô. Nossa, quase que o cara me vê. Pra lá não é. Aqui, aqui. Aqui tem um item pra pegar. Interessante. Beleza, eu peguei um item ali agora. Talvez eu consiga quebrar o vidro da caminhonete. De forma que eu não faça muito barulho com esse item, vamos ver se é isso mesmo. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Você tem algum travesseiro para entrar em carros? Não sem ferramentas, ou fazendo um monte de ruído, e não com pedaços. Beleza, com travesseiro não dá. O que você vai fazer com isso? Droga. Droga. Beleza, com travesseiro não dá. Não sem ferramentas, ou fazendo um monte de ruído, e não com pedaços. Devo encontrar uma outra maneira. Sai da sua arma. Mas o ruído? Apenas seguirem o meu lado. Estão atrás de mim. Aí! Isso foi maluco! Aí, deu certo! Beleza! Vamos ver o que a gente pode fazer agora aqui no carro. Ok, consegui entrar aqui dentro. Vamos deixar ele em ponto morto, né? E vamos tentar empurrar o carro, eu acho. É isso? Olha só! Eu consegui... Eu posso quebrar um vidro com uma vela de ignição, cara. Eu vou lá primeiro quebrar aquele vidro lá. Droga, como que eu faço para sair daqui? Eu vou lá quebrar o vidro da caminhonete com a vela de ignição. Pelo menos, o MacGyver sempre consegue fazer esses truques, né? Vamos ver se eu consigo. Espera! Deixe-me ver a espalha. Porém, alguém dentro dessas coisas, torna corredores como tisus, baby. Beleza, vamos utilizar. Ok, agora sim, a gente pode pegar esse item. Isso pode escravar o vidro muito bem. Isso é exatamente o que eu pensei. E beleza, agora sim, vamos voltar para lá. E vamos empurrar o carro, né? Vamos lá. Aí, beleza. Beleza. Beleza, tá tudo dando certo agora, até agora, né? Conseguimos... Ahn... Matar aquele primeiro zumbi lá. Vamos por aqui, então. Talvez eu consiga matar aquele outro zumbi. Ou não seja necessário. Vamos ver. Deixa eu só dar uma conferida nele. Não, não dá para matar ele. Beleza, então vamos por aqui. A gente vai ter que matar esse zumbi aqui, ó. Eita! Quase que ele me viu. Beleza. Quando ele chegar aqui, já era. Eu vou esperar para ele chegar perto. Eita, mata o outro. Por favor, pega ele! Aí, beleza. Matamos mais dois zumbis aqui. Com certeza. Olha só. Vamos pegar um item especial aqui. Tentar pegar essa porcaria. Ele não está descendo. Droga. Vamos matar ele primeiro, então. Agora sim. Mano, onde foi a arma? Para aquela grande grande caixa. Caramba! É legal. Agora nós temos isso. Vamos pegar um machado aí então, cara. Vamos pegar um machado antes de mais nada. Dois mais. Isso pode ajudar. O machado é uma arma bem letal, né? Vai ser bem útil. E vai servir como ferramenta para mim estar abrindo a porta. Do apartamento, né? A porta trancada. Pela garota que está lá dentro. Mas enfim, vamos lá. Ok, ok. Estou atrás de você. Tomara que... Vale a pena, né? Seja satisfatório estar salvando essa garota aí, né? Porque está dando muito trampo. Beleza, vamos matar esse zumbi aqui. Vamos lá, vamos lá. Chega perto. Não. Toma. Toma. Ranquei a cabeça fora do zumbi. Beleza! Nosso prêmio por ter matado todos esses zumbis Beleza, vamos utilizar o machado né, pra tá abrindo Stop, just stop I'm coming out You're hurt Oh god I, I said stay away We need to get you help It's too late for that Guys, she's been bitten What? I told you, I said go away I'm bit But you wouldn't just leave Let's calm down You could be fine I won't be fine My boyfriend was bitten You get sick and you die And you come back And you kill anything you can find You have a boyfriend? When? I don't want that It's not Christian Please Just leave me, please go Come with us We'll find you some help You have a gun So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me I can just, you know, end this And then there's no problem Whoa, whoa, whoa Please I don't want to be one of them They're 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 Super Nossa, muito tenso isso Ela foi mordida Pelos zumbis, né? We can't let you do that to yourself And do it for me And do it for me We need to get going And do it for me Ela tá querendo a arma, né? A pistola Pra poder se suicidar This is crazy Please Step back It's just two seconds Just one more And I can be with my family And it'll help me live Miss Back up Please Droga Isso vai dar merda Whoa, take it easy Just want to help You can't Miss Just relax now You need to think this through You We'll find you a doctor It'll be okay That's all Just No, no, no E aí É, galera Isso aí É The Ghoul King Dead O jogo Que Mestre Com os nervos Da gente Cara É Vou sair da Beleza Eles vão ter Que ir embora Até mesmo Porque Isso Chamou A Atenção 두 Dehof Gl Vale Só Olha só Vamos utilizar uma arma de fogo aqui. Mas enfim galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de The Walking Dead. Espero também trazer mais vídeos com mais frequência para vocês. E quero mandar um abraço a todos que acompanharam o vídeo. E a gente se vê então numa próxima oportunidade. Beleza? Falou e fui.